Olá, no ar o Band Entrevista em mais uma semana com um assunto que atinge toda a população da região metropolitana. Hoje o programa vai falar dos animais. Inclusos até em campanhas políticas, os pets ganharam relevância entre as famílias brasileiras. Ao mesmo tempo estão espalhados pelas cidades, muitos abandonados e vivendo a própria sorte. E não são só cães e gatos, não. É preciso entender a manutenção de animais de grande porte soltos ou puxando carroças, que muitas vezes até morrem extasiados de cansaço pelas ruas das cidades. Para falar disso, entre outros assuntos, a gente recebe aqui no estúdio a advogada Pâmela Cristina Feliciana Antunes da Silva, que é presidente da Comissão de Proteção e Defesa Animal da OAB de Taubaté, a Ordem dos Advogados do Brasil. Comigo em mais uma semana o jornalista Elcio Costa. Doutora Pâmela, obrigado pela presença. A gente pode dizer que é uma verdadeira epidemia, um problema social, essa questão da quantidade de animais abandonados nas ruas da cidade? Eu gostaria de agradecer o convite. Sim, o número de animais vem aumentando gradualmente e a população, muitas vezes, não tem nem consciência, não castrando seus animais, deixando seus animais na rua, procriando e assim vai aumentando o número de animais abandonados. Porque uma fêmea, por exemplo, num ano, ela pode dar até 20 filhotes. E aí a população não consegue ficar com todos esses filhotes e vai aumentando, né? Vai passando pra um, vai passando pra outro e o problema não diminui, né? Tem faltado conscientização da população? Ou seja, muita gente pega o cachorrinho porque acha bonitinho na praça, tem lá o evento de doação, ah, que bonitinho, a criança quer. Aí chega em casa o cachorro come, a borracha da máquina de lavar, o pé do sofá, tal, tal. Ah, não quero mais e abandona. Esse é um dos problemas? Sim, as pessoas, elas, os eventos de adoção é um dos exemplos. Vai ver o filhotinho, bonitinho, pequenininho, não entendem, né, que esse animal vai crescer. O filhote, por exemplo, dá muito trabalho em relação a comer mesa, comer chinelo e a grande parte não tem paciência pra isso. Aí coloca o animal na rua ou adota mais de um e esquece, por exemplo, da castração, né, que deveria ser obrigatório, porque se você adota dois, um casalzinho, né, e não castra, esse animal provavelmente vai entrar no si, vai ter problemas, né, de... Vai procriar. Vai procriar. E aí a população já não tem paciência com um ou dois, o que vai fazer com os outros filhotes? E aí abandona, deixa na rua, dá pro vizinho, o vizinho deixa dar a voltinha, aí não é castrado também e vai aumentando o número de animais. Agora, é um problema de comportamento pessoal ou também existe uma falta de política pública na educação da pessoa ou até pra receber, pra tratar e se recolher ou tratar, ou próprio ter programas de castração municipais públicos. É um problema da pessoa ou é um problema de falta de política pública? Onde que tá a balança, pende pra que lado? Eu acho que os dois. A população, grande parte, não tem, né, consciência de tudo que tem que fazer com os animais, não é só adotar e colocar no fundo de casa, né, muitas pessoas não sabem que tem, algumas cidades tem campanhas de castração e outras também não querem, né, tem gente que não quer, simplesmente não quer castrar porque acha que o animal não precisa. E também tem a questão do poder público, né, que não investe em conscientização, por exemplo. Nas escolas, na hora de doar o animal, teria que ter uma conscientização a mais pra explicar pra população que não é só pegar o animal e colocar dentro de casa. Então, eu acho que tá meio a meio. A senhora é um bom exemplo de pessoa que acolhe o animal. A senhora cria mais de 40 animais na sua casa, né? Agora, o município, Taubaté, por exemplo, São José, os municípios da região, eles têm local adequado pra ter os animais abandonados, recolher? Então, Taubaté, por exemplo, tem o centro de controle de zoonose, né? Eles não acolhem todos os animais, por exemplo, a população, alguém tem um animal, não quer mais. Eles não acolhem desse jeito. Só animais que tá causando risco pra população, por exemplo, animal bravo, né, que esteja na rua, querendo morder algumas pessoas, por exemplo. Eles acabam aqui acolhendo, animal atropelado, eles acolhem. Mas o número é alarmante. Só o centro de controle de zoonose de Taubaté tem quase 700 animais. Infelizmente, porque a população não faz a sua parte, né, de castrar, de deixar o animal em segurança, e aí entra nessa história de procriar animais na rua e vão pros canis, né? Agora, a gente fala de castração pública. Existem algumas cidades, Taubaté, uma delas, São José também, que tem programas de castração público pra atender pessoas de baixa renda, pra atender algumas até animais de rua. Sim. Esse é o caminho, na visão de vocês, que poderia ajudar a diminuir essa população, principalmente de animais de rua? Eu acho que essa é a solução. Castração em massa é a solução. Castração e conscientização, né? Conscientização nas escolas, com as crianças aí, que são o nosso futuro, né? Mas, principalmente, castração. Porque, se a gente for indo castrando esses animais, evitando que novos filhotes nasçam, a longo prazo, o número de animais vai diminuir. Então, eu acho que a solução é a castração. Agora, a castração é uma solução pro crescimento da população. Agora, pra adoção dos animais. A gente vê, às vezes, em Taubaté mesmo, já teve feiras, uma feira tradicional de adoção. Esse tipo de feira, de iniciativa, ela é eficaz ou ela é só um paliativo? Eu acho que ajuda. Ajuda muito. Porque muitas pessoas acolhem os seus animais, eu mesmo, sempre acolhi esses animais. A senhora acolheu mais de 40. Mais de 40, mas também já doem muitos animais. Eu tenho uma listagem de mais de 100 animais doados. A gente vai pros eventos de adoção, faz as entrevistas, termina de adoção. Eu, particularmente, visito a casa antes de doar os animais. Levo o animal e faço o pós. Só que eu dou os animais castrados. Eu já encerro o problema. Porque pode acontecer do animal fugir, por exemplo. No Enem, a pessoa soltar. Mas se o animal fugir e não estiver castrado? É mais uma fêmea, por exemplo, ou um macho na rua sem castrar. E tem os problemas de procriação. Os eventos de adoção ajudam muito. Porque muitas pessoas vão no final de semana pra doar. Só que eu acho que eles deveriam todos, os animais deveriam sair castrados. Mas é complicado, porque a grande parte que leva nos eventos de adoção são pessoas que tiram do próprio bolso. Então, acolheu 10 animais. Como é que vai castrar esses 10 animais, tirar do próprio bolso pra levar pros eventos? Agora, até porque esses eventos de castração, muitas vezes, são realizados por entidades, por ONGs, por pessoas da causa animal. O poder público também não faz muito isso, né? As castrações? A questão das adoções. As ceres adoções. É. Em Taubaté, por exemplo, o Centro de Controle de Zonose não faz mais doações de animais. Temos ONGs, né? Como você disse, que atuam nessa parte. Tem as ONGs esparramadas pela cidade, que fazem os eventos de adoção. E tem uma ONG específica, em Taubaté, por exemplo, que ela só faz doação de animais do Centro de Controle de Zonose. E a gente sabe que a Praça Santa Terezinha é o local, né? Sim. Geralmente, é o final de semana. Sim, sabe. Que a gente já viu em Taubaté. A causa animal é o assunto do Bande Entrevista dessa semana. A gente volta depois do intervalo. No serem. A gente volta depois do Bande Entrevista dessa semana.